O que me dá simpática, me olhou de canto quando eu botei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca Chei Jojo na facinho, a macocha importada, veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os corribidão e ela começou a tocar Fumando a hora pra parar, quem não dá pra recusar Quando rosa a língua, amor, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo, hoje a noite eu vou te deixar louco Quando rosa a língua, amor, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo, hoje a noite eu vou te deixar louco Quando rosa a língua, amor, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo, hoje a noite eu vou te deixar louca Quando rosa a língua, amor, parecendo com a boquinha moça Vai me fazer ser favo, hoje a noite eu vou te deixar louca Quando rosa a língua, amor, amor Boto rosa língua, 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 amor